Olá galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que muito obrigado por vocês terem, é, nossa velho, o canal cresceu em relação a antes, cara, então eu queria tá agradecendo pra vocês aí, meu 67, 66 inscritos aí, né, é, muito obrigado por vocês terem acompanhado no canal, né, é, como sempre, vocês estão acompanhando o canal, né, muito obrigado aí pelo apoio de todos, e vamos lá, minuto ao 100 inscritos, galera, Então, vamos logo E aí 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 Beleza, galera, já tô aqui, então vocês... E aí E aí E aí Mãe 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 Tchau, tchau Tchau, tchau